Música Superior Tribunal de Justiça define ser possível ação recisória para adequar decisão transitada em julgado a nova jurisprudência do STF sobre exclusão de ICMS da base de cálculo de contribuições. A decisão foi tomada pela primeira sessão do STJ ao julgar o tema 1245 sob o rito dos recursos repetitivos. A tese firmada foi de que, nos termos do artigo 535, parágrafo 8º do CPC, é admissível o ajuizamento de ação recisória para adequar julgamento realizado antes de 13 de maio de 2021 à modulação de efeitos estabelecida no tema 69 do STF, repercussão geral. A decisão do Supremo Tribunal Federal no tema 69 diz respeito à exclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, o ICMS, da base de cálculo das contribuições ao PIS, o Programa de Integração Social, ao PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, e a COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. O voto que prevaleceu na primeira sessão do STJ foi do ministro Gurgel de Faria. Ele destacou que o Código de Processo Civil prevê uma hipótese específica para ajuizamento da ação recisória no caso de decisão transitada em julgado que contrarie posição vinculante estabelecida posteriormente pelo STF. Segundo o ministro, o dispositivo legal permite a revisão de decisões que, apesar de julgadas conforme o entendimento da época, estão em desconformidade com novas orientações fixadas pelo Supremo, tanto no controle de constitucionalidade concentrado quanto no difuso. Quanto ao caso analisado em um dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos, Gurgel de Faria observou que o acórdão que se pretendia rescindir está revestido do vício de inconstitucionalidade qualificada, pois não se encontra em harmonia com os efeitos produzidos pela repercussão geral do STF. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto